Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e a sua família. Chegamos ao final de mais um ciclo de estudos da lição da Escola Sabatina. Você é o nosso convidado especial para juntos hoje recapitularmos a lição 13, Descanso Supremo. Esteja conosco, porque Deus tem bênçãos para você e a sua casa. Mais uma vez juntos para a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, ao longo dessas 13 lições, tivemos o privilégio de estudar um tema muito importante, o Descanso em Cristo. Que bênçãos pudemos receber no estudo semanal de cada tema que o Senhor nos proporcionou aqui, na Sua Santa Palavra. No estudo de hoje, nós vamos fechar todo o ciclo deste trimestre, recapitulando o tema, o Descanso Supremo. Qual é o Descanso Supremo? Quanto falta para esse descanso? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Nós falamos aqui do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, sediado no norte do Brasil, na Faculdade Adventista da Amazônia. Você é muito bem-vindo para esse momento e também são bem-vindos os nossos convidados de hoje, os companheiros aqui. Nós temos hoje a presença do pastor Wellington. O pastor Wellington é quartanista lá do nosso salte e ele vai se apresentar para você saber um pouco melhor o que ele já está fazendo no ministério, como é que está o desenvolvimento dele nessa etapa final aí de preparo ministerial. O pastor Wellington, por bondade, se apresente para aqueles que não lhe conhecem. Obrigado, pastor Carlos. É um prazer estar aqui hoje no estudo dessa importante lição aqui para nós. Como o senhor já me apresentou, me chamo Wellington. Sou lá do Espírito Santo. Eu vim para estudar o curso de Teologia aqui no Seminário do Salt-Faama. Pela graça de Deus, já estou no quarto ano, juntamente com minha esposa. Estamos nos preparando para o ministério de Cristo e servir a Deus e a igreja aqui por onde quer que for preciso. E aonde é que você está ajudando na igreja agora, pastor Wellington? Atualmente tenho o prazer de estar ajudando como pastor auxiliar na igreja da Faama, do campus da Faama. Já passamos durante todo o curso por algumas igrejas ao redor da União Norte, aqui especificamente nos campos da Missão Pará-Amapá e da Associação Norte do Pará. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aprendendo e estar desempenhando também o ministério junto à igreja do campus ali na Faama. Muito bom. Obrigado, é muito bem-vindo, representando aqui todo o nosso corpo de sente ali do nosso salte. Então, na sua pessoa, nós também mandamos um abraço para todos os nossos alunos ali, todos os nossos teologandos ali, todos os futuros ministros da Igreja Adventista, né? Pastor Clodoaldo, embora muitos já o conheçam, aquele que não teve a oportunidade de assistir os nossos episódios ainda, e que porventura não conheça o pastor, se apresente aí por bondade. Pastor Clodoaldo, passou a um finalzinho de um trimestre, né? Final. E eu tive a satisfação de participar na maioria das lições. E quero agradecer a ti o convite. Fiquei feliz, aprendi muito. E como um bom professor de escola sabatina, ou como um professor de escola sabatina, vamos dizer assim, para mim foi muito enriquecedor, né? Eu, além de professor do seminário, ali eu sou um ministerial, e ajudo na igreja como ancião e como um professor de escola sabatina, aqui está a nossa lição. É o final do trimestre, já na semana que vem o estudo será em delteronômio, então quero dizer para você já adquirir a sua lição, e já começar a estudar ali lições importantes do último livro do Pentateuco. Muito bom. Obrigado, pastor, por estar conosco mais uma vez. E você viu essa semana, o nosso tema é um tema especial, um tema que vai envolver também profecias, profecias que nos indicam quão próximo nós estamos desse descanso supremo. Vamos iniciar então o nosso estudo fazendo uma oração, porque nós temos falado aqui nos nossos estudos que a compreensão da Bíblia se dá em humilde atitude de dependência do Senhor. Pastor Clodoaldo, pode orar para esse estudo por bondade? Oremos, irmãos, soberano Criador e bondoso Pai, Sua palavra está aberta, que nosso coração esteja aberto também para receber a mesma. Amém. Precisamos da Tua palavra, pois ela nos liberta, ela nos consola, ela nos santifica, ela é luz para os nossos caminhos, ela nos ajuda, Senhor Deus, a vencer todo o mal e todo o pecado. Portanto, ao recapitularmos a lição desta semana, que possamos ter a companhia do Teu Santo e Divino Espírito. Amém. Não somente nós aqui, mas todos que estão neste momento estudando a Tua palavra. Amém. Te pedimos por Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem, você tem a sua Bíblia aí. Vamos ler juntos o texto-chave da lição desta semana, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, diz, Amigo irmão, ao longo da jornada nossa de lições deste trimestre, nós temos visto quão confuso está o mundo, quantas dificuldades, quantas lutas os filhos de Deus enfrentam aqui. Na lição da semana passada, vimos e avistamos pela fé o descanso final, o descanso eterno. Mas a pergunta que fica é, quando? Até quando? Até quando os cristãos vão sofrer? Até quando nós vamos enfrentar as lutas, as dificuldades? Será que falta muito para que esse descanso finalmente chegue? Pastores, a lição desta semana foi muito interessante, como uma lição conclusiva do ciclo de promessas que estudamos neste trimestre. E a parte do domingo começa então, nos falando de um cristão, que embora exemplar, embora um instrumento nas mãos de Deus, mais vivenciava um momento muito difícil. Um momento em que Deus intervém e lhe dá algumas visões. Pastor Clodoaldo, poderia, por gentileza, nos contextualizar o mundo e o cristianismo do primeiro século, ali ao final, na época do velho apóstolo João? Sim. O período de João ali já, mais ou menos, pastor, ano 90 depois de Cristo, não era dos melhores para os cristãos. Nós temos, assim, informações históricas que nos contextualizam e deixam claro as dificuldades que eles enfrentavam. Principalmente João. João era o último apóstolo. Dos discípulos, todos os outros já haviam morrido. O principal, o personagem mais proeminente do cristianismo já havia falecido, o apóstolo Paulo. Então, o João era o elo de ligação entre a irmandade e toda aquela experiência ou as palavras de Jesus Cristo. E eu fico imaginando um homem já velho, um ancião, sozinho, porque os novos membros não viveram as experiências que ele vivera, né? E agora, por ordem domiciano, que era o imperador de Roma, João primeiramente é preso em Roma, depois diz a tradição e isso é comprovado pelo símbolo de profecia que ele foi colocado num tacho de azeite quente, de óleo quente, sobreviveu miraculosamente. Então, o império o remeteu para Pátimos, que é uma ilha, hoje é uma ilha turística, mas que funcionava naquela época como uma prisão, um presídio. Então, um homem velho, sozinho e preso numa ilha. Um detalhe interessante é que a ilha de Pátimos, à frente da ilha de Pátimos, tem algumas ilhas, mas no horizonte dá para ver já Esmirna e terras do continente Esmirna, Éfeso, as cidades ali, dali da Ásia Menor, como é identificado. E eu fico imaginando o João olhando para o seu lar, a terra onde estava estabelecido o seu lar, que era Éfeso, mas não podia ir, porque era um prisioneiro e o mar, ali o mar Egeu servia como obstáculo. Então, João vinha de uma experiência trágica para qualquer ser humano, difícil de sobreviver. Eu imagino que João tinha uma força mental muito grande, porque para suportar o que ele suportou no finalzinho da sua vida, com certeza havia uma fortaleza espiritual que fortalecia também as emoções de João. um outro dado é que a igreja nesse período estava amplamente sendo perseguida. A igreja não tinha descanso para ela. A igreja cristã era vista como ameaça para o Império Romano e imagine as piores torturas e as mortes mais terríveis os cristãos nesse período tiveram que enfrentar. então você tem um homem que tinha tudo para esmaecer, para desistir da fé. E é nesse contexto então que ele recebe a revelação maravilhosa, a revelação do livro do Apocalipse, que nada mais é do que a revelação do próprio Cristo e da atuação dele ao longo da história. E passou o Eriton aqui ainda nesse contexto, nessa visão, essa visão aí do capítulo 1, dos versos 9 a 19. O que João vê aí? O que de especial tem nessa visão aí, nesse contexto em que João estava? Pastor, como o pastor Clodoaldo bem explicou, talvez João estivesse vivendo um dos períodos mais difíceis de sua vida, ali naquela ilha, exilado, longe de sua família, talvez sentindo tanta saudade daquele mestre que cerca de talvez 60 anos atrás tinha vindo subir para o céu, mas de repente em visão ele vê novamente esse mestre e esse mestre Jesus vem ao seu encontro em visão e o mostra como as coisas aconteceriam. para nós hoje nós podemos ler Apocalipse aí no capítulo 1, capítulo 2, que conta especificadamente ali a trajetória da igreja de Deus, para nós pode ser história passada, mas para João era o futuro e Jesus naquele momento difícil da vida de João aparece para ele não só mostrando o futuro para ele, mas mostrando que ele ainda estava cuidando deste futuro, de que a igreja poderia passar e ainda passaria momentos difíceis, mas que Jesus estava no controle e o que eu acho bonito o pastor Carlos é que ao final desta linda revelação que João recebeu do próprio Jesus é que mostra como tudo terminaria. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Que conforto, hein? Que conforto. Então, João aos olhos humanos poderia estar desesperado, desmotivado, mas através da revelação profética e a certeza que Deus conhece e cuida do futuro, ele pôde encontrar descanso na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. É interessante nós notarmos, pastores, que quando João e o povo precisavam ouvir, Deus falou, mas quando João precisava ver, Deus mostrou. Lembram-se de João 3, verso 16, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas e vou preparar-vos lugar. João 14, 3. 14, perdão. João 3, 16, é porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que Deus, seu filho, e aí depois emenda lá com, vai para João 14, quer dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, eu vou preparar lugar. Quando foi necessário Deus falar, ele falou, quando foi necessário Deus mostrar, Deus mostrou, porque Deus mostra Jesus caminhando pelo santuário e, de fato, cumprindo o seu ministério de preparar esse lugar, né? No céu para os seus filhos. Muito bonito isso. Amém. Pastor Clodoaldo, mas nós temos aqui uma, na parte de terça-feira, nós temos aqui uma, uma profecia também muito interessante, na parte segunda e terça, nós vamos ver agora profecias, porque Apocalipse está conectado com Mateus 24. Como? Como é isso, pastor? Fala para nós um pouquinho, pastor Clodoaldo, sobre Mateus 24. Qual o contexto de Mateus 24 e por que a compreensão de Mateus 24 é importante para compreender o nosso descanso futuro? Mateus 24, nós temos um dos grandes discursos que é apresentado no livro, chamado de discurso profético. Então, Mateus inicia apresentando o discurso do monte, chamado também de Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e ele tem o desfecho, essa literatura desfecha com um sermão profético. E, geralmente, existe uma expressão no Antigo Testamento e no livro de Apocalipse, lá no Quinto Selo, até quando? quando está em grande sofrimento, as pessoas estão sofrendo, interpelam a Deus e perguntam, até quando eu vou ter que suportar isso? E essa expressão aparece muito lá no livro de Daniel, aparece no livro de Salmos e aparece também no Quinto Selo. Agora, em Mateus 24, não existe um questionamento a respeito do sofrimento, mas existe uma pergunta de expectação a respeito dos sinais da brevidade da volta de Jesus Cristo. Fazendo uma leitura, uma análise do discurso, a gente vê que até a abordagem é diferente. Porque no livro de Mateus 24, no verso 3, na segunda parte do verso, diz assim, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. é mais uma indagação os indivíduos querendo saber e eu imagino que eles esperando uma resposta para que servisse de estímulo e motivação para que eles se preparassem para a volta de Jesus Cristo. E ali Cristo começa a descrever um pouco dos tipos de sinais em determinadas áreas que eles teriam que visualizar e que as pessoas teriam que visualizar para poder identificar que o seu retorno estava próximo. Eu poderia destacar, por exemplo, no verso 5, porque muitos viram em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganaram a muitos. Isso aqui é um sinal no aspecto religioso. Então, o engano religioso presente. Talvez, assim, muitas interpretações da palavra. Depois aparece, haverá, ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Aqui, um sinal de ordem mais social. E um outro, que é da ordem mais de aspecto natural, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, nesse primeiro momento, o capítulo 24 de Mateus apresenta em três áreas sinais que evidenciavam a proximidade. E lá no finalzinho, a partir ali do verso 29, no verso 23 e 29, Jesus repete alguns desses sinais novamente. Ok. Como você percebe, o assunto é bastante interessante. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com Mateus 24 ainda. Fica aí. Sonhar. Um hábito que cultivamos do início ao fim da vida. Sonhar é olhar para o futuro e ver nas conquistas a própria marca, a própria identidade. É por isso que não existem sonhos pequenos demais ou que ficaram no passado. Afinal, todo sonho carrega nossa história e nossa garra pela vida. Talvez você sonhe ter amigos e construir vínculos que durem pela vida toda. Talvez você sonhe encantar pessoas e despertar sentimentos usando muito mais que as palavras. Talvez seu sonho seja obedecer um chamado e viver para cumprir uma missão que é só sua. Ou alguém que ensine os outros a construir o próprio futuro, desenvolvendo em cada um o que tem de melhor. Entre os sonhos mais nobres e singelos, pode ser que esteja o seu sonho ou de ver o seu filho brincar, crescer, sorrir e aprender mais a cada dia. E por que não sonhar com uma vida mais completa de vitalidade, força, leveza e saúde? Você pode até sonhar em mudar o mundo, uma prova por vez, até alcançar grandes realizações. Um dia, alguém sonhou com um lugar onde a missão pulsasse nos corações, onde o desejo de servir impulsionasse grandes coisas e onde a alegria do Evangelho suprisse a mais básica das necessidades, a do amor. 10 anos depois, milhares de sonhos, como os seus, já se tornaram realidade. Temos tudo preparado, a estrutura, as oportunidades, os recursos, as ideias, só falta a tua garra pela vida, tua marca, tua identidade, para você chegar onde sonhou e ver sua própria história. O que falta para você abrir os olhos? Fama, um lugar onde os sonhos são reais. Antes do intervalo, estávamos falando aqui de Mateus 24, um texto muito importante para entendermos o tempo em que estamos vivendo. Quando a gente olha pastores para Mateus 24, Mateus 24 está numa porção bíblica que mostra ali os episódios nucleares que envolveram Cristo naquela última semana dele, antes da cruz. E aqui, segundo o relato de Mateus, esse desfecho começa no capítulo 21 e vai até no 25. E ele tem como ponto alto o sermão profético de 24. O pastor Clodoaldo nos lembrou muito bem que Mateus 24, sinais sociais, sinais aí religiosos, sinais naturais foram estabelecidos por Cristo para mostrar aí a brevidade da sua vinda. Os discípulos tinham perguntado, né? Quando, capítulo 24, verso 3, quando sucederão essas coisas, número 1, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Embora eles pensassem que isso ia acontecer tudo de uma vez, mas a maneira como Jesus coloca isso, vai explicando, mostra que isso aqui seria um processo, isso aqui aconteceria ao longo da história. e pastor Clodoaldo, como é que a gente entende então essa questão dos semeions, dos sinais? Um sinal é para quê, pastor? Pastor, a natureza de um sinal profético, e no caso de Mateus ele precisa ser muito bem compreendido, porque aqui nós temos alguns elementos que aconteceram nos dias do escritor, no caso de Mateus, como também sinais que aconteceriam no escatom, ou no futuro, ou perto do fim. Os sinais servem para apontar, para identificar determinado período e despertar no leitor, ou no crente, no cristão, a proximidade da volta de Jesus Cristo. as exortações se misturam aos períodos proféticos, identificando qual é o grande objetivo do sinal. Por exemplo, verso 42, portanto, vigiem. O próprio texto bíblico está dizendo para que serve o sinal. Preparação. Para que a pessoa se prepare e ela possa ter subsídios para vigiar. Porque você não vigia se você não souber o que realmente está se passando ao seu redor, se você não estiver contextualizado. É um outro fator que eu gostaria de citar, que vai vincular um pouquinho com o que eu falei anteriormente, é que o dia e a hora ninguém sabe. se nós soubéssemos o dia e a hora não precisaria de sinal. O sinal é dado exatamente porque nós não temos como conhecer o dia específico, isso não foi revelado. Então, Jesus Cristo, ele deixa pistas, ele deixa meios para que nós identifiquemos a época que estamos vivendo. porque se não estaríamos vivendo no escuro, ou se soubéssemos o dia e a hora, não precisaria de sinal, é só esperar o dia e a hora chegar que a coisa iria acontecer. Exato. Pastor Werth, mas segundo o que o pastor Clodoaldo nos lembrou, todos esses sinais aqui de Mateus 24 mostram a brevidade da volta de Cristo, mas há algumas coisas dessas aqui que já aconteciam na época, continuaram acontecendo ao longo desses dois mil anos. Como saber, então, que se Jesus está voltando, porque guerras, rumores de guerras, ao longo da história, fomes, terremotos, como entender isso aqui, então, pastor? Verdade, pastor. Quando nós olhamos até para o Antigo Testamento, nós percebemos que homicídios aconteceram, aliás, o dilúvio veio justamente pela iniquidade ter aumentado tanto na Terra, mas o interessante é que o próprio sermão profético de Cristo, ele diz aqui no final do versículo 6, mas ainda não é o fim. Como o pastor Clodoaldo disse, esses são apenas sinais que mostram a brevidade da volta de Jesus, chamado, inclusive, de princípio das dores, que Lucas, no texto paralelo de Lucas, capítulo 21, irá comparar a dores de parto como se os sinais da volta de Jesus fossem comparados como dores de parto. Quando a mulher está para dar à luz, surgem as suas contrações. E quanto mais próximo se torna o nascimento do bebê, maiores são as contrações e sua intensidade e menores é o intervalo de tempo entre uma e outra. Os sinais da volta de Jesus, o princípio das dores, eles são comparados porque quanto mais esse mundo chega perto do grande evento da volta de Jesus, com mais intensidade estes sinais acontecem e com menor tempo eles sucedem uns aos outros. Hoje, nós observamos em nosso mundo quão intenso estão os sinais das guerras, das catástrofes naturais e quanto menores estão os intervalos que estão acontecendo. Ok, obrigado. Essa questão da metáfora usada aqui, uma metáfora trazida lá de Jeremias 4, trazida aqui, Jesus usa essa metáfora, é muito importante a gente entender isso. Quer dizer, embora a profecia fale de coisas que sempre aconteceram, mas ela indica que quanto mais intenso, quanto mais forte isso e quanto mais generalizado, mais próximo da chegada do Senhor. Mais o sinal indica. Agora, a gente não pode esquecer, pastor, que tem um princípio hermenêutico que diz que a profecia ela só pode ser compreendida na sua amplitude pelo seu cumprimento. Então, nós temos lógico os sinais, nós temos os indícios dos acontecimentos. Agora, a profecia ela só pode ser visualizada de forma concreta por ocasião do seu cumprimento. O próprio Cristo disse que essas coisas vos escrevemos para que quando aconteçais creiais que eu sou. Esse é um princípio hermenêutico. E um detalhe é que esses sinais, principalmente os sinais naturais, escurecimento do sol, queda das estrelas já ocorreram. É interessante que os evangelhos apresentam esses sinais, Joel apresenta esse sinal no sexto selo, lá no Apocalipse, capítulo 6, é apresentado esses sinais. E, por exemplo, 1755, grande terremoto em Lisboa, parte da Europa e muitos países sentiram. Em 1780, escurecimento do sol, depois a lua também perdeu seu brilho. Isso está constatado pela astronomia. E em 1833, a queda das estrelas. Foram eventos não isolados e sucessivos, conforme apresenta a Bíblia. foram coisas na natureza ou acontecimentos na natureza que nessa sequência jamais havia acontecido. Exato. E um detalhe importante isso aí que você nos traz, que Apocalipse 6, 12 predisse exatamente essa sequência. Nessa sequência, com essa intensidade, você não tem isso se repetindo na história. O que nos coloca é diante de um sinal claro aí de que estamos no tempo do fim. E as outras profecias nos falam disso, né? Profecia dos três tempos e meio, ali de Daniel 7 a 12, profecia das 2.300 tardes e manhãs, nos leva também para o tempo do fim, ali de Daniel 8, e também a profecia das sete trombetas, ali a sexta trombeta nos traz também para o tempo do fim. Então, tremendo isso. Agora, um detalhe aqui, pastor Wellington, a parte de terça-feira fala que nesse contexto, um contexto claro, escatológico, e para que a pessoa que nos assiste entenda, quando a gente fala de escatologia, nós estamos falando dos eventos do fim. dos eventos ali a partir de 1798. Aqui fala que ordens para marchar. Apocalipse 14 revela o nosso propósito nesse momento da história. É falar aos outros sobre o juízo de Deus e preparar, ajudar-os a se prepararem para a volta de Jesus. Se os sinais estão se cumprindo, se a volta de Jesus está breve, embora não possamos marcar a hora e o dia, mas temos sinais de que ela se aproxima, qual é a nossa missão como povo de Deus nesse contexto? Pastor, diante desses sinais que se agravam, nós poderíamos ter uma perspectiva pessimista, mas a história deste mundo não acaba com os sinais catastróficos, mas acaba com a pregação do Evangelho, das boas novas. Em Apocalipse 14, nós lemos que Deus manda anjos para pregar as três últimas mensagens de arrependimento para este mundo. E ali, esta mensagem vem falando do Evangelho eterno, vem falando que o juízo de Deus já começou e que nós devemos voltar a adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Então, diante desta última cena do mundo, é levantado um povo no contexto do tempo do fim a partir de 1798 e este povo é incumbido de pregar esta última mensagem de arrependimento a este mundo que está prestes a ver a volta de Jesus. Amém, amém. Pastor Clodoaldo, fala um pouquinho para nós aí desse conceito de verdade presente que Pedro apresenta lá no tempo dele, mas que depois Ellen White também vai trabalhar esse conceito de verdade presente. Como entender esse conceito de verdade presente e a relação dele com o Evangelho eterno? Estamos nos referindo, pastor, à mensagem dos três anjos. Primeira, segunda, terceira mensagem que vai do capítulo 14, verso 6 até o verso 12. Aqui nós temos um quadro profético que para nós Adventistas o sétimo dia constitui a verdade presente mesmo porque é o apelo final para todos os moradores da terra realizado pelos mensageiros de Deus. A palavra anjo no Novo Testamento no grego é angelos e ela é traduzida pode ser traduzida como mensageiro. como a pregação do Evangelho ela não é realizada por anjos logo a melhor tradução para esse texto aqui é vir outro mensageiro. E eu queria destacar alguns elementos aqui desses primeiro elemento é que o capítulo 14 do Apocalipse está no centro do livro do Apocalipse que começa lá em 11 e 19 vai até o 15 verso 5 com as duas visões do santuário e aqui nós temos a porção do grande conflito a seção do grande conflito de forma direta e os mensageiros são despertados a primeira mensagem nós temos uma ênfase que a gente poderia chamar de amplitude da mensagem vi outro anjo voando ou um mensageiro voando pelo meio do céu tendo o Evangelho eterno seria uma nós temos na Bíblia Evangelho da Graça Evangelho do Reino mas o Apocalipse dá ênfase em Evangelho eterno a sua amplitude então seria por toda a eternidade e um outro elemento mais para pregar a todos que se assentam pregar os que habitam na terra e a cada nação tribo língua e povo aqui está a amplitude desse Evangelho além de ser o Evangelho eterno tem que alcançar todas as pessoas no verso 7 nós temos a amplitude do poder de Deus adorar é um despertamento para a adoração esses são elementos que fazem parte da nossa mensagem para os últimos dias primeiro compromisso para pregar a todos segundo qual é essa mensagem o Evangelho eterno o Evangelho eterno o Evangelho eterno é composto de adoração mensagem de juízo mensagem de temor a Deus então o mensageiro está chamando atenção para algo muito necessário é uma demanda nos últimos dias para a sociedade depois vem uma outra mensagem que é o segundo anjo falando sobre Babilônia e aqui ele chama de Grande Babilônia ou seja a amplitude da influência de Babilônia e o Heródoto ele diz diz que Babilônia é a cidade onde se origina toda espécie de idolatria e apostasia isso quem falou foi um historiador grego e para aqueles que acham que Babilônia se perdeu e se acabou Babilônia continua e o chamado aqui é para sair dela sair dela então nós vivemos numa sociedade que nós poderíamos caracterizar como verdadeira Babilônia haja vista o que tem sido implementado e algumas práticas que já existem há muito tempo então o resgate a mensagem forte do evangelho eterno para adorar a Deus é para que saia de Babilônia que tem uma grande influência e que tem levado muitas pessoas a maldição e aí então nesse íntere surge o terceiro anjo o terceiro mensageiro que fala sobre a amplitude do juízo de Deus se alguém adora a besta a sua imagem e receber a sua marca na testa da mão também beberá do vinho do furor de Deus geralmente queridos nós só olhamos a Deus por um aspecto Deus que aceita tudo permissivo o que eu fizer ele está aceitando então eu posso pecar várias vezes que não tem problema Deus é justiça e Deus não deixa impune os atos errados que a gente comete ok é um tema bastante rico é impossível de ser esgotado em tão pouco tempo mas você entendeu aí lendo uma tese agora recente vê o autor descortinando aqui as três mensagens angélicas e mostrando que as três mensagens angélicas fazem menção a trinta doutrinas bíblicas inamovíveis ensinadas ao longo do cano então é tremendo isso aqui vale a pena estudar e saber que Deus tem um povo comissionado a pregar um evangelho eterno imutável para esse tempo a fim de preparar um povo para o descanso supremo a ser desfrutado a partir da volta de Cristo eu penso então pastores que nós estamos aí o tempo não nos permite avançar mais podemos acredito que já temos condições de fazer aí uma síntese do que nós estudamos essa semana ok então pastores eu penso que seria muito interessante fazermos uma síntese da lição dessa semana são assuntos a gente entende que assuntos muito complexos e muito profundos cada tema de dias dessa semana daria uma lição uma semana de estudo uma semana para Mateus 24 uma semana para aqui a lição aqui de Apocalipse 14 mais uma semana para Hebreus 11 e Hebreus 4 e assim por diante como não dá tempo pastor Weriton a tua síntese da lição dessa semana e uma dica para aqueles que nos assistem pastor o que me marcou na lição dessa semana o exemplo da vida de João aquele amado discípulo de Jesus que estava ali talvez passando um momento mais difícil de sua vida e ele foi confortado pelas promessas pelo futuro e pelo cuidado que Deus teria na vida dele talvez nós assim como João possamos estar enfrentando problemas dificuldades possamos ter um fim a morte assim como João morreu e esperando o cumprimento destas profecias em sua vida talvez tenhamos também que enfrentar até mesmo a morte mas assim como João foi confortado por confiar que Deus estava conduzindo o futuro e cuidando do futuro eu e você podemos também ter a certeza que as promessas que Cristo nos deixou se cumprirão e a sua promessa da sua maravilhosa vinda se cumprirá e logo logo eu e você poderemos entrar no descanso supremo não um descanso transitório como aqui nesta terra mas um descanso eterno nas moradas onde Jesus está preparando para nós aquele que há de vir virá e não tardará obrigado pastor Hélito pastor Clodoaldo tua síntese e teu recado final para aqueles que nos assistem pastor depois de uma de um estudo de três semanas sobre descanso eu quero fazer uso das palavras de Paulo de Filipenses capítulo 4 verso 4 alegre-se sempre no Senhor outra vez digo alegre-se a pergunta é porque Paulo fala isso né preso os cristãos em perseguição sofrendo depois Paulo vem dizer no verso 6 não fiquem preocupados com coisa alguma em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração pela súplica com ações de graça a certeza que Paulo tinha é que Cristo estaria com eles no livro de Josué diz Deus vai ser contigo não temas avance o povo de Israel Josué que Deus é contigo por onde quer que você ande onde quer que você andares diz a palavra de Deus então eu gostaria de dizer para os irmãos que nos assistem que se você vive buscando algum tipo de descanso repousar mentalmente vive sendo perseguido de alguma forma ou sua fé tem sido desafiada diuturnamente alegre-se no Senhor confie em Deus ele vai dar ele dará o descanso que você precisa ele vai otorgar o seu sucesso e jamais esqueça quem desiste da luta perde a força e a alegria da vitória amém amém é as últimas palavras aqui talvez valha-se a pena voltarmos um pouquinho em Mateus 24 pensar que aquela profecia que Jesus fez ali para os discípulos ela tinha predições que se cumpririam com Jerusalém e tinha predições que se cumpririam no fim por ocasião da volta dele a literatura nos diz que aqueles que descansaram em Cristo confiaram nas predições dele quando Jerusalém foi cercada sitiada num rápido recuo que o exército fez os cristãos se lembraram das profecias de Cristo abandonaram Jerusalém e quando Jerusalém foi invadida saqueada e incendiada que não pereceu nenhum cristão descansar em Cristo pastores e você que nos assiste é confiar plenamente em Cristo desde agora é claro que nós confiamos na volta de Cristo no descanso supremo como o pastor Wellington disse mas o nosso desafio é exercer a nossa confiança em Cristo agora e aquele que crê e confia obedece e aqueles que obedeceram foram salvos amém naquela ocasião em que Jerusalém foi destruída foi terrível mas Deus livrou o seu povo naquela época e no fim Deus livrará também aqueles que confiam nele e aprenderam a descansar nele meu amigo e minha amiga como bem disse o pastor Clodoaldo foram 13 semanas de apelo ao seu coração ao coração da sua família para que você descanse em Cristo não há paz alegria paz de consciência paz profunda vida plena se não em Jesus Cristo quem sabe durante 13 semanas em cada lição você se pegou pensando em algo que você precisa abandonar ou em algo que você precisa receber de Cristo ou em alguém que você precisa procurar para se reconciliar ou em um trabalho uma vida profissional que precisa ser remoldada pelo Espírito Santo um casamento que te tira a paz os filhos não mais na igreja nem nos caminhos do Senhor o desemprego que bateu a porta são tantas coisas a lista é interminável coisas que tiram a paz mas Deus nos deu a oportunidade de por 13 semanas nos lembrar que mesmo em meio ao turbilhão desse mundo Cristo é o mesmo ontem hoje e o será sempre eternamente receba o descanso de Cristo receba a bênção do Senhor na sua vida e que quando o Senhor voltar ele dê a mim a nós e a vocês o privilégio de juntos celebrarmos o descanso supremo o descanso final nas mansões celestiais amém até lá persevere porque aquele que advir virá e não tardará pastores podemos orar então agradecendo a Deus pela maneira como Deus nos conduziu nesse trimestre por essa preciosa lição como o pastor disse aqui no início já está disponível a lição do próximo trimestre vamos estudar o livro de Deuteronômio discursos tremendos ali de Moisés mostrando que vale a pena caminhar com Cristo em todas as circunstâncias tenha sua lição estude vale a pena esse é o nosso guia especialmente preparado para abençoar a nossa família pastor Wellington pode nos despedir com uma palavra de oração então claro pastor vamos orar querido e eterno Deus como é sabermos que nós temos a segurança e a promessa de que podemos descansar em ti e que por mais que as circunstâncias de nossa vida possam parecer adversas nós ainda assim podemos não só confiar nas tuas promessas de um futuro glorioso de um descanso supremo mas ainda hoje podemos descansar e nos alegrar em Cristo Jesus amém que o Senhor nos ajude que o Senhor nos ajude a continuarmos este estudo da tua maravilhosa palavra que o Senhor esteja com cada um que está nos ouvindo neste momento pedimos em nome de Jesus amém amém que Deus abençoe a você e a sua família foi uma honra e uma benção de Deus estarmos juntos este trimestre que no próximo trimestre você possa continuar firme aí aguardando a volta de Cristo estudando a sua santa palavra que a benção do Senhor esteja com você e até a próxima o Obrigado por assistir.